Uma criança voou por cima de mim e explodiu um carro com a visão lazy! Os Incríveis 2 é a animação mais esperada do ano e ela nos traz de volta a família com superpoderes. Obviamente o filme é muito bom e embora tenha uma história parecida com a primeira, o filme ainda nos surpreende e às vezes até nos mata de tanto rir. Mas como todos sabemos, há muito tempo circula na internet a teoria de que todos os filmes da Pixar estão conectados. Desde Toy Story, lançado em 1995, até Os Incríveis 2, lançado em 2018. Isso é conhecido como The Pixar Terry. E incrivelmente, toda vez que um novo filme sai, a teoria cresce e uma história realmente incrível é montada. Mas agora, os próprios diretores da Disney Pixar confirmaram que todas as animações fazem parte de um único universo e que esse universo é uma visão alternativa do nosso. Em Procurando Dory, Harley, a menininha de Divertidamente aparece. Em Divertidamente, Harley e seus pais tiram uma foto com uma estátua de dinossauro. E este grande dinossauro é Woody Bush, personagem de O Bom Dinossauro. A Arlo de O Bom Dinossauro aparece como um boneco em Monstros S.A. Sully aparece como um desenho em Valente. Em Carros, a imagem da família real de Valente aparece. Relâmpago McQueen está em Toy Story. O vilão Urso Lotso de Toy Story está ao lado de uma coming up. Doug, o cão que fala, também tem uma pequena participação em Ratatouille. A moto do cozinheiro de Ratatouille aparece no lixo em uma cena de Wally. Tanto em Ratatouille, como em Carros, os cartazes parecem iguais. O carro azul que aparece em Carros também aparece em Os Incríveis. O Senhor Incrível versão quadrinhos aparece numa revistinha procurando Nemo. Nemo é um brinquedo de Bull, embora ela também tenha a famosa Jessie. Flick, a famosa formiga de A Vida de Inseto, aparece em Toy Story. Além disso, o caminhão do Pizza Planet aparece em quase todos os filmes da produtora Disney. Também nos Incríveis 2, vemos a típica caixinha de comida chinesa, idêntica de outras animações da Pixar. Como na Vida de Insetos, divertidamente Toy Story 2. E assim, poderíamos passar o dia todo mostrando aquelas pequenas piscadelas entre os filmes. Mas, obviamente isso vai muito longe. Então, em um resumo de uma linha do tempo com todas essas animações, vamos entender a incrível conexão desse universo tão fascinante. Tudo começa na época dos dinossauros, há 65 milhões de anos. Naquele tempo que os dinossauros vagavam livremente pelo mundo. Eles eram inteligentes e mais civilizados que os humanos. E apesar deles tentarem ser amigos, houve uma guerra. E os humanos venceram, porque alguns possuíam superpoderes. E assim, na sequência, os humanos extinguiram quase todos os animais inteligentes. No filme Valente, fomos mostrados milhares de anos depois, onde Merida descobre um tipo misterioso de magia de uma bruxa da floresta, que pode transformar os seres humanos em animais. Já em Ratatouille, procurando Nemo e Up, podemos contemplar a inteligência dos animais. Alguns deles seriam descendentes de dinossauros inteligentes e humanos que foram transformados em animais. Em Ratatouille, os humanos percebem que os animais são inteligentes, já que até Remy abre seu próprio restaurante. Charles Muntz, o personagem maligno de Up, sabendo disso, teve a ideia de inventar um dispositivo que traduz a linguagem dos animais para a dos humanos, na tentativa de torná-los mais inteligentes e mais parecido com os humanos. Agora que os humanos descobriram o potencial dos animais, eles começaram a desenvolver novas tecnologias para dominá-los. E é assim que um tipo de revolução industrial começa, observado em Up. No início de Up, Carr é forçado a deixar sua casa por uma grande corporação que planeja expandir a cidade. Esta ambiciosa e destrutiva corporação, BNL, é responsável pela grande contaminação da Terra e pela destruição da vida em nosso planeta, como pode ser visto no futuro em Molly. Antes de chegar a este mundo pós-apocalíptico, há uma batalha entre humanos, animais e máquinas. Máquinas e inteligência artificial podem ser vistas em Os Incríveis, em que o vilão Syndrome usa a tecnologia para se vingar do Senhor Incrível, por não levá-lo tão a sério. É assim que foi fabricado o Omnidroid, uma inteligência artificial que pode corrigir seus próprios erros e aprender, e que eventualmente se volta contra a humanidade. Syndrome diz ao Senhor Incrível que os lasers Omnidroid funcionam graças à energia do ponto zero, que é a energia que está no vácuo. Esta energia invisível e poderosa é a explicação do motivo pelo qual os brinquedos de Toy Story e outros objetos inanimados do universo Pixar podem se mover sozinhos. Pode-se ver, por outro lado, que os brinquedos perdem sua energia e permanecem sem vida quando estão longe dos humanos, de modo que as máquinas e inteligência artificial eliminam muitos humanos, especialmente aqueles que têm poderes. Entre aqueles que destroem são os Incríveis. Mas eles não foram capazes de se livrar da humanidade, uma vez que eles são sua fonte de energia. Todas as máquinas estão agrupadas na grande corporação BNL, e depois disso tentarão disfarçar seus esforços e procurar maneiras de crescerem sem os seres humanos. No entanto, quando a poluição causada pelo BNL atinge níveis críticos, e os animais se organizam para derrubar a humanidade, são as máquinas que devem defender o homem, sua fonte de energia. E sabemos que esta guerra será vencida pelas máquinas, já que depois disso não haverão animais na Terra. Podemos ver essas consequências em carros. As máquinas tornaram a Terra um lugar impossível de se viver, tanto para os animais quanto para os humanos. Então, os poucos humanos que restam são colocados em Exion, a grande nave que aparece em Wally. Na Terra, entretanto, as máquinas foram deixadas para povoar o planeta e organizar as coisas. É por isso que você pode ver em carros algum vestígio da vida humana, apesar do fato de que nem pessoas e nem animais aparecem. No futuro, Wally estabelece uma amizade com uma baratinha. E por outro lado, nos créditos finais de Wally, vemos que em um sapato está contido o último vestígio de vida, representado por uma planta. Isso nos leva à vida de insetos, que está diretamente relacionado a esta planta de Wally, onde no seu início, mostra uma árvore que possivelmente é a que cresceu após o fim de Wally. Isso significa que a vida de insetos se passa ainda mais no futuro. É o futuro em que não há vida humana, mas os animais mantiveram os costumes e tradições dos humanos. De fato, os insetos se comportam e agem como os humanos, vivem em cidades, possuem sociedades civilizadas e tudo mais. Ainda temos os personagens de monstros S.A., que, segundo essa teoria, chegaram milhões de anos depois da vida de insetos. E são animais personificados, por causa de uma mutação produzida após o apocalipse, que pôs fim à vida humana. Em Monstros S.A., os monstros vivem neste mundo futuro, sem traços de vida humana. Mas eles ainda são dependentes dos humanos, porque são sua fonte de energia. Então, eles conseguem viajar através do tempo, graças às portas, e assustam as crianças para obter a energia de seus gritos. Embora tenha passado muito tempo, a desconfiança em relação aos humanos permaneceu, razão pela qual os monstros acreditam que o mundo humano é tóxico, e que apenas tocá-los pode ser fatal. Depois, eles acabam descobrindo que o riso é uma fonte de energia muito mais poderosa do que o medo. Nesse futuro distante, animais, humanos e máquinas encontraram uma maneira de viver juntos em harmonia. E, finalmente, não podemos esquecer da Boo, a garotinha do Monstros S.A., que, de acordo com essa teoria, ela é a bruxa de Valente, que mencionamos no começo. E não é só isso. Ela também é a Violeta, a filha da família dos Incríveis, que viaja pelo espaço do tempo para encontrar seu gatinho. E até que isso é bem possível, porque, nos Incríveis 2, podemos ver que Zezé é capaz de viajar para outras dimensões. E se nos lembrarmos do filme Monstros S.A., um dos monstros entrevistados diz que viu uma criança que voou e destruiu um carro com seu feixe de laser. Uma criança voou por cima de mim e explodiu um carro com a visão laser! Pois então, esses poderes são de Zezé, que viajou para o futuro e foi parar no mundo dos monstros. Quem sabe Zezé possa viajar também para outras dimensões, como, por exemplo, no mundo dos mortos, lugar que conhecemos bem na animação viva. A vida é uma festa. Como podemos ver, a famosa teoria Pixar é bem maluca, mas não deixa de ser surpreendente e fascinante. Tchau! 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 Tchau!